Verão é sinónimo de férias, de sol, de calor e praia. De temperaturas altas e pouca roupa, é a época do ano em que o corpo fica mais à vista. A preocupação com o aspecto físico e o cuidado com o corpo é cada vez maior nas pessoas. A corrida ao exercício físico nos meses que antecedem a época mais quente do ano acelera para que na altura de pôr o fato de banho não haja gorduras indesejáveis. A caminhar, a correr ou a pedalar, nas ruas as sapatilhas passam a ser as melhores amigas daqueles que em época de verão querem ter tudo no sítio. Mas as pessoas fazem exercício físico durante todo o ano ou só nesta altura? E fazem por uma questão de saúde ou de estética? Normalmente faço prolongo exercício ao longo do ano. A nível profissional também sou de área, de modo que obrigatoriamente estou sempre a fazer exercício físico. Não faço regularmente, mas normalmente eu sinto fechado, é em ginásio e agora no verão estou aqui a passar férias em Chaves então aproveito para vir para aqui, uma zona agradável e faço também aqui ao ar livre. O objetivo e para haver um efeito duradouro, quer a nível de saúde, quer a nível estético, tem que se praticar ao longo do ano. E por vezes esse efeito só se nota ao fim de um ano, um ano e meio, dois anos de prática. Tudo o resto é Marte. Por razões de saúde, acho que não é só no verão que devem cuidar dela, portanto devem fazer durante o ano todo. Mesmo por razões estéticas, ou seja, mais para manter, talvez para baixar o peso, ou desse género, penso que devem fazer também durante o ano porque senão o efeito não será muito notório no verão, acho eu. Próximo da praia, querem treinar com objetivos muito específicos de obter, de emagrecerem, de tonificarem para a praia. Mas isso é tabu, porque ou toma-se suplementos ou só o exercício não funciona. Se calhar ficava melhor dizer que era só por saúde, também será um pouco estética, mas principalmente por saúde. É um medicamento que tem que fazer parte da nossa vida, como se tivéssemos hipertensão e todos os dias tomássemos o comprimido para a hipertensão. Em Chaves, o ginásio 100% está aberto o ano inteiro e é frequentado o ano inteiro, é certo. Mas depois das épocas festivas, a frequência aumenta. Para queimar os excessos do Natal e da Páscoa, a cultura do corpo e ao corpo tem ganho cada vez mais adeptos na sociedade. Chegar ao verão com o corpo em forma é o objetivo de quem frequenta o ginásio 100%, espaço que apresenta várias opções e atividades de treino físico para todas as faixas etárias. Não recebemos gente todo o ano. Há sempre três picos com mais intensidade de gente, de afluência, que é normal, mas é a nível nacional, que é o início do ano, depois da Páscoa e no início de setembro, que é quando os pais começam a retomar a vida, vêm das férias, metem os filhos na escola e então começa também um fluxo. Frequento continuamente todo o ano. Há um mês que se calhar venho menos vezes, terminado o meu trabalho, mas todo o ano sempre. Dava-me mais jeito no verão por causa das férias e com o horário da escola não dava muito jeito. Nesta altura parece que o ginásio enche-se todo e nos anos anteriores. Nos meses passados, não. Eu vejo que quando vem a época do calor, as pessoas vêm mais em busca do que não conseguem no ano todo. Porque as pessoas querem ver o verão, querem tirar a camisola, querem estar todos em forma para as pessoas. Basicamente é isso. Quando começam a aparecer os primeiros raios de sol e as pessoas começam a tirar a roupa, começamos a andar com menos roupa, então as pessoas têm tendência a terem mais preocupação com o seu corpo, não é? Porque quando há com menos roupa vão andar mais expostas. Por isso é que há uma grande diferença do interior para o litoral. No litoral vê-se muito mais gente a fazer desporto. Corpo sã só resulta em mente sã. O ginásio 100% é também, para quem o frequenta, um escape da rotina do dia-a-dia. É mais um ponto saudável nisto tudo. Falo por mim no meu trabalho, não tenho uma alimentação cuidada. Tento-me aplicar um bocadinho mais quando posso treinar, seja a correr, seja aqui dentro do ginásio, seja exterior. Não, porque estou saudável também. Antigamente eu era mais gordinho e então decidi vir para o ginásio para também manter a linha e tudo. Muitas das vezes nem é só com o corpo, tem a ver também com o seu bem-estar físico, porque as pessoas sabem que se tem um corpo saudável, vão sofrer menos doenças e é completamente diferente. Hoje em dia já se verifica outra cultura das pessoas. O bem-estar físico só é alcançado por etapas. A prática de desporto deveria ser um hábito incutido no dia-a-dia de cada um. E o ginásio 100% deixa o conselho. Aqui um exemplo que costumo dar muito aqui aos meus atletas, que é nós antes de começarmos a correr, nós aprendemos a guatinhar, aprendemos a equilibrar-nos, damos os primeiros passos e só depois começamos a correr. E o treino físico é exatamente a mesma coisa, é de grau a de grau. Nós não podemos querer que em dois meses faça o trabalho de um ano. Por isso aconselho às pessoas que durante o ano todo façam atividade física. Disciplinar o corpo e a mente, meio caminho andado para que a vida tenha mais qualidade. Devagar ou depressa, uma coisa é certa. Por uma questão de estética ou por uma questão de saúde, o exercício faz bem.